Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão Fui bater de frente com a razão Fui bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo Outro beijo